E aí, esqueceu a parte do armário ali, hein? Tem outro armário ali, é outra parte do armário. Deixa o cantinho aí, que vai botar o negócio do armário. Vamos ver, vovó? É. Vou me assentar e passar a perna. Pois é, que a senhora que manda em tudo aqui, né, vovó? É, sou eu que mando nessa porra. Pois é. Muito bem. Estamos aqui na rua Avenida de Rinaldo Tavares de Queiroz, com a mudança de Marinalva. Tá dentro ali da gaveta, tenha calma, mulher. Muito bem, vovó. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Ficou errado. Vou botar onde? A vez dessa, agora. Aqui não. Tá calma. Paraí, peraí. Pra lá, paraí. Não, peraí, peraí. Gerentes.